Pessoal, tudo bem? Olha, gente, tô aqui preparando um bolo delicioso, viu? Vou preparar aqui e mostrar pra vocês. É um bolo que vocês precisam fazer aí e provar. É um bolo que não vai trigo, não vai fermento. É um bolo assim e fica delicioso. Então, o que é que eu tô fazendo aqui? Olha, primeiro eu coloquei três claras aqui e já estou batendo. Então, separei. Aqui já peneirei as gemas, que tem que ser... É bom peneirar pra não ficar aquele cheirinho, né, de ovo. Uma xícara de açúcar e duas xícaras de polvilho doce. Aqui eu vou usar a essência de baunilha, mas se você não quiser usar, você pode usar raspa de limão também, viu? Então, vamos lá. O primeiro passo é bater as claras. Olha, pessoal, as claras batidas. Aqui vou ligar a batedeira e vou colocar, aos pouquinhos aqui, as gemas. É três. Foram três ovos, eu separei. E aí Olha, gente, bati por um tempinho como ficou. Aí agora eu vou ligar a batedeira de novo e vou colocando o açúcar também, aos poucos. Olha, pessoal, aqui eu bati por mais uns dois minutos e parei e coloquei uma colher de essência de baunilha e bati mais um pouquinho. Agora eu vou colocar o polvilho. Aqui eu estou usando o polvilho doce. Pronto, aqui já coloquei o polvilho. Agora é só bater novamente. Gente, esse bolo, assim, fica delicioso, né? É aquele bolo que é chamado de brevidade. E aqui a gente chama bolo, né? Mas é um bolo brevidade. E não vai óleo, não vai manteiga, não vai leite, não vai fermento, farinha, nada. Quem nunca fez, precisa experimentar, porque fica delicioso. Só levar para o forno pré-aquecido, 180 graus, até ficar douradinho por cima. Quando ele dourar, você tira ou você usa a faca para ver se também já está limpinha, né? Olha só, gente, como ficou lindo, viu? Não precisa de fermento, ele cresce. É porque essa forma minha, ela é um pouquinho grande. Se você tiver uma forma menor, ele vai preencher mais aqui a forma. 20 minutos no forno, 180 graus. Ficou assim. No meu forno, o negócio vai variar muito, assim, de forno para forno, né? Quando tiver nessa cor, aqui, aí você tira do forno. Vou desenformar para a gente provar. Olha, pessoal, o Arthur já veio aqui e já tirou um pedacinho dizendo que quer mais. Só que ele não está bem frio. Ele está quentinho. Mas olha só como ele fica, ó. Esse aqui fica uma delícia, com um cafezinho, é ótimo, gente. Olha, esse bolo aqui a gente não pode esperar ele ficar bem douradinho em cima, como os outros. Porque senão, quando ele vir dourar em cima, ficar como o outro, ele vai estar queimado embaixo. Então, esse aqui é o ponto. Vou levar um pedacinho para a Dona Maria também, para ela experimentar. Ela gosta. Olha, pessoal, eu vou levar esse lanchinho aqui para a Adriana. Ele já está lá na cerca, onde a gente colocou um vídeo. Colocou a enchente e o rio e acabou derrubando a cerca. Ele já está lá ajeitando. Então, eu vou lá levar para ele, levar esse lanchinho. Vou ver se ele precisa de ajuda. Eu não fui logo com ele, porque a Dona Maria estava dormindo. E eu não gosto de deixar alto o sol. Quando eu saio assim, sempre gosto de deixar ele com a Dona Maria, que a Dona Maria fica olhando ele. Olha só, pessoal, o que está ficando só, viu? Prova que ficou muito bom, né? Já comi com café, ficou uma delícia. A Dona Maria falou que amou também. Então, vou levar para a Adriana agora. Onde ele está aqui, gente? Do outro lado. Tu passou por onde? Dentro do rio. Está fundo? Está não. Já fizesse isso tudo aqui? Já. Essa parte, quando a gente mostrou de manhã, estava toda aqui dentro do rio, essa parte aqui dessa cerca. Já levantou. Olha, pessoal, vou passar para o outro lado. Já está mais baixo o rio. Foi por aqui que tu passou, nego? Foi por aqui do fundo. Ajeita mais. Olha como está. Essa aqui de manhã, estava mais por lá. Por aqui? Isso. Menino do céu. A água é desse jeito e você sente como se fosse levar você, viu? Que força que tem. Ui! Cai um buraco aqui. E agora? Para eu subir aqui, hein? Olha onde deu na minha... Ui! Olha. Agora aqui, Adriano. Trabalhasse para levantar essa cerca só, não foi? Foi, amor. Eita. Eita. Olha, gente. Estou aqui na luta, viu? A gente que tem a gente que tem o seu terrenozinho, que pega o rio, o riacho, todo ano a gente tem esse trabalho, viu? Porque quando a água vem forte, carrega toda a cerca que está dentro do rio. E a gente tem que ajeitar, que é para o gado não sair, né? Para o cercado do vizinho. Que a gente tem que fazer de tudo para não deixar o gado se aviciar, viu? Deixar o gado se aviciar, sair do cercado, depois dar a quebra de cabeça, viu? Para segurar no cercado. Então, se a gente vier aqui de manhãzinha, tinha muita água aqui no rio, mas já vim hoje à tarde já, já dei uma baixada boa aqui, como dá para vocês verem. Água está batendo aqui, em mim, quase na cintura, mas já está dando para ajeitar, viu, gente? Estou aqui, fazendo um esforçozinho, que é para ver o seu termino, viu? Ver o seu termino daqui, daqui para cinco horas, se Deus quiser, cinco, cinco e pouco. Quero terminar esse serviço aqui, né? Terminar esse serviço aqui, que é para não ficar aberto, gente. Vai ter logo um grampo aqui. O riacho, o rio esse ano, botou água, não foi brincadeira. Mas está bom. Está uma benção. Uma benção de Deus. Muito ruim, pessoal, de fazer cerca. A terra é muito mole. A gente bota a estaca, não tem como apilar a estaca. A estaca também não segura o arame. Quando a gente puxa o arame, a estaca cede. Mas a gente tem que ir ajeitando para a cerca não ficar aberta, gente. Tem que fazer esse serviço aqui, viu? Vai devagarinho. Com fé em Deus, chega lá. O bom é duas pessoas, né, Adriano? Isso. Assim. Com duas pessoas, a gente adianta mais o serviço, né? Porque segura aqui. Um só trabalha mais. E o outro bate. Aqui. Aí faz as coisas tão bem feitas. Aí quando o rio vem, leva de novo. É um palmo, né? Isso. De um para o outro. Eu gosto, gente, de fazer cerca, viu? Fazer cerca com a madeira boa, vale a pena. Tudo do campo, Adriano. Tu gosta. Você é puxado mais? Não, tá bom. Porque se puxar muito, vai amolecer os arambucinhos. Como a terra tá mole, que eu falei, gente, a gente não pode nem puxar o arame bem, viu? Se puxar, a estaca cede. Não tá aguentando, não. Mas aqui, Adriano, os bois não passam, não, né? Não, não passa, não, porque... Aqui... Vai ficar bem protegido aqui. Olha, pessoal. Isso foi de ontem. Ou de hoje, de madrugada. Da enchente. E aí, esse rio desce. Agora, é interessante. Quando pega o verão mesmo, ele seca. Não é, Adriano? No verão mesmo, ele seca, né? Aqui? Hum? Seca. Fica só os poços, assim, mais fundo. Mas ele para de correr, assim. Agora, esse ano, ele botou água, viu? Muita água. Veja a fundura que tá aqui, viu? Imagina com o rio cheio, né? Com o rio cheio aqui, fica fundo, viu? Tava, me cobriu já, né? Aqui, me cobriu. Ah, tava. Vem. Olha, pega esse martelo aí. Cadacinho, viu? Ah, tá? O rio. Ah, tá? Olha gente Trabalha aqui com o arame Com o maior cuidado Que é a gente que tira um leitezinho E leva a corte no dedo Pra tirar o leite e ficar ruim A gente faz o serviço Porque tem precisão Tem que fazer Mas a gente Tem que ter o maior cuidado aqui Quer que eu vá segurar? Primeiro pega esse martelo aí Passar pro outro lado? Tem que segurar a estaca pijama Com a mão Pra não amolecer também Pode soltar né Pode soltar Então Fazer cerca Tem muito segredo gente É melhor você fazer Uma cerca nova De que você está Reformando Reformando cerca Dá menos trabalho A gente trabalhar reformando cerca É muito ruim E começa a arrancar um arame Tem que arrancar Demora muito Uma boa parte Pra esticar né É O grampo também Às vezes Mastiga o arame Aí já precisa você tirar aquela parte Que está mastigada Pra fazer emenda Pra fazer emenda Porque se deixar Do jeito que está O arame quebra né O boi Tem muita força Se não for um arame Bom É perdido pra gado Não sustenta não Viu Tá bom Tá bom assim? Bem, mira Olha aí, tá vendo? Olha pessoal Resolveu colocar Essa estaca aqui ainda Viu Mas não está parando Nem pra comer Olha Não Pra se colocar na boca Estou apressado Que é pra A gente vai ter um foguírio Ficou bom? Tá chão né O bolo está ótimo O buraco está cheio de água Rapaz A gente não pode Nem cavar um buraco bom Ah, água com chá Virando aqui a casca da estaca Que a jurema Ela tem a casca muito grossa Que é pro grampo Segurar melhor né Por isso que a gente faz isso Viu Olha a gente Não deu pra mim Não deu pra mim concluir O serviço todo aqui Mas já deu Adiantada boa Não foi? Vamos dar aqui pra vocês verem Ficou restando só Um pedaço de arame lá no final E botar a estaca aqui E botar a estaca aqui Viu gente Quando for amanhã Amanhã vou tirar um tempozinho Porque aqui também vai ser rapidinho Aí eu venho Terminar o serviço aqui Pra ficar pronto Ficar desse jeito Não importa não Tem o outro lado né Tem que terminar A outra divisa lá Isso Então gente É isso viu Vim pra aqui cedo Só fiz almoçar E descer pra aqui Não foi? Foi Fiquei aqui Era umas 12h30 Já é mais de 5h Agora vamos subir pra casa Que nem vou amarrar a bezerra E quando for amanhã Vem terminar Então gente Graças a Deus também Deu uma estiada boa As águas abaixaram E se Deus quiser Vai voltar ao normal né A terra vai enxugando Que é pro pessoal Cuidando nos serviços Porque do jeito que tá Ninguém pode fazer nada né A terra tá muito charcada Então Um abraço aí pra todo mundo Viu Fica com Deus gente E até o próximo vídeo Se Deus quiser gente E acompanha a gente No nosso canal Já onde é Adriano Que nós estamos botando Vídeo quase todos os dias Isso E mostrando novidade pra vocês Viu gente Um abraço aí pra todo mundo Fica com Deus gente Tchau pessoal Tchau Tchau Parece que tá mais forte Tá bacana Tchau